300 anos de devoção a Maria 300 anos de oração com Maria 300 anos de adoração a Jesus Nestas colinas de Aparecida Solidários no Sacrário Missionários queremos ser Pequenina, restaurada A tua imagem nos ensinou A ser um povo que não sabe esmurecer E se acaso for ferido Oprimido e esmagado Esquecido e machucado Outra vez reencontrado Nosso povo saberá renascer 300 anos de devoção a Maria 300 anos de oração com Maria 300 anos de adoração a Jesus Nestas colinas de Aparecida Muita